Tamiri, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias e rodando a equipe, você que é uma jogadora experiente, quanto isso é importante? A gente sabe o quanto esse trabalho de colocar todas as jogadoras, principalmente no início de campeonato, aptas a jogar com ritmo de jogo, isso é muito importante. O Arthur já fazia muito isso também, então o elenco se manteve bastante, então a gente já está acostumada com isso, a gente sabe o quanto o nosso elenco é muito forte. E todas as meninas aqui são jogadoras para ser titular da equipe, e aí as 11 que entra, depois as substituições, isso a gente deixa para o Soroco, a gente tem certeza e confia muito no que ele vem fazendo e o trabalho que ele vem implementando no Corinthians. Todo ano a gente fala, o sarrafo está subindo, a qualidade dos times está aumentando, o Corinthians vai encontrar dificuldade, mas quando vocês entram em campo, mesmo saindo atrás do placar, vocês conseguem se concentrar, retomar e virar as partidas como aconteceu nos últimos dois jogos. De onde que vocês tiram tanta concentração e força para as viradas? O Corinthians tem uma equipe muito coesa, ela sabe o que faz dentro de campo, tem esse brilho, essa garra, essa vontade, sabe o que é ser corintiano, então a gente coloca isso dentro de campo com a tática que a gente treina todos os dias, e a gente consegue colocar isso dentro de jogo, esse espírito de jogo é muito importante, então a gente consegue passar para dentro de campo, sentir, sofrer quando tem que sofrer, a gente mantém a cabeça no lugar, acho que esse é o principal, nossa mentalidade muito forte, para a gente conseguir nas horas certas também estar pronta para colocar a bola para dentro, e sair com uma vitória importante fora de casa, tivemos dois jogos fora de casa nesse início de campeonato, duas vitórias fora, super importante, porque a gente sabe que por mais que a gente ganhou nove pontos em três jogos, a competitividade desse campeonato está muito forte, então a gente não pode vacilar de jeito nenhum, se a gente conseguir ganhar, a gente tem que continuar para que a gente consiga manter o Corinthians sempre no topo da tabela. Como o calendário não para, sexta-feira já tem jogo na Nelquímica Arena, onde é mais especial jogar, na Fazendinha ou na Nelquímica Arena? Na Nelquímica Arena, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o torcedor sempre vai nos prestigiar, um horário bom para jogo, os torcedores conseguem trabalhar, fazer sua sexta-feira, sextou com o jogo das bravas, então feriado ainda, é verdade, então não vai ter nem trabalho aí, a gente como treina todos os dias, a gente nem sabe mais o que é feriado, o que não é, mas enfim, a gente conta com a torcida de todos lá, lotar a arena mais uma vez, e fazer um jogo aí das bravas para fechar, né, esses primeiros quatro jogos, depois tem a data FIFA, que vai ser importante também, e depois aí voltar para o campeonato da sequência, que está muito bom. Falar em data FIFA, você me fez lembrar de seleção, a Cris e o Arthur vieram aqui, inclusive no vestiário, acompanharam a partida de vocês, o que é essa resenha com esses ex-corintianos aí? Ah, o carinho sempre fica, né, a gente sabe que eles merecem estar onde estão, são profissionais de qualidade para isso, tenho certeza que vai levantar cada vez mais o nome do futebol feminino no mundo, então a gente está muito feliz pelo Arthur, né, desde o ano passado, a Cris agora, integrando a seleção brasileira como coordenadora de seleções, a gente vai poder dividir um pouco a Cris, né, e todas as atletas sentiram esse trabalho incrível que ela já fez aqui no Corinthians, e agora ampliar o número aí de atletas conhecendo o trabalho deles, e a gente só está muito feliz e deseja todo o sucesso do mundo, tanto para o Arthur quanto para a Cris, quanto para todos os profissionais que saíram, né, o Marcelo, o Rodrigo, o Edson, tenho certeza que eles vão brilhar muito onde estão. Para encerrar, me fala um pouquinho desse grupo das Olimpíadas, um grupo dificílimo, né, como que vai ser, você acha que vai ser essa preparação para chegar forte? É, um grupo difícil, a gente sabe que a Olimpíada é complicada, né, são aí três jogos muito complicados, mas eu tenho certeza que o Arthur sabe o que vai fazer, sabe preparar as atletas, não prepara as atletas só dentro de campo, mas mentalmente também, então é a gente, né, ir dia a dia, a gente subir degrau por degrau e saber aí, entender o que o Arthur vai passar, a sua metodologia e estar preparada para o que vier. Obrigada, Tamiris! Obrigada, vai Corinthians! Uh!